O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Obata, o que é? Bloglose, Twitter. O que é? O que é? I've still got environmental controls. Diverting pressure into the pipes outside your room. Yeah! That's got it! Check. The other door. Is it down? Kill it! I'm in for fun! Kill it, you fucking fool! Don't forget, you've got stims if you need them. Damn it! Now I'm locked in. I'm in for a while. Real shame the rookie got left... Real shame the rookie got left behind. Sure, he's wet behind the ears, but he's got heart. Maybe that'll be enough to see him through. Tequila out. I'm in for a while. Whatever sank the Marlowe handed the Zenos a Trump cart. This drop is shaping up worse than Acheron, if that's possible. I'm in for a while. I'm in for a while. I'm in for a while. C-P-Fest! Let the police stop! They locked him into their phones and they're home. They're back in the afternoon. E aí, pessoal. Dâmonos! Dâmonos! Guard duty again. Dâmonos! It's up to you now, rookie. Get your ass to admin pronto. Estamos em uma verdadeira chuva aqui, então fique frosty, Rookie. Estou procurando o movimento em frente de você, e não é friendly. Estou ligado na próxima sala, mas há um gerador de emergência por a porta. O gerador de emergência tem os poderes. Eu vi alguns lá em fora. Estou procurando os poderes, Rookie. Eu sei que eu vi alguns. Estou procurando, Rookie. Eu acho que estamos bem. Como é? Vamos lá, e pegue-se a Pulse-Riple. Estou procurando. 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 Estou procurando alguma coisa estranha aqui. Estou procurando um homem. Ele é um pouco de um homem, mas ele é um xeno-killer, ok? Procurem para o clube e dê-lhe um apoio de fogo. Estou procurando aqui e saiba os sentidores de novo. Fui damit, Rookie. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um tipo de misto? Deve ser um novo breed de cedo. O Beno Gibson, estou aqui. Eu estou com o caminho para o Rookie. Eu tive que voltar. Há um monte de casa lá. Estão chegando no elevador agora. Veja os shadows, Rookie. O Prime will be there soon. I'm almost there. Hold up. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou tentar o reroute o carro. Eu estou tracendo. Múltiples de segredir. O que é isso? O que é isso? Hold on, Rookie. O que é isso? 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 Get in, and I'll take you out of there. Tequila! I can't go see! Lost Dutch resistance. Get him down, M.T. Send him the rookie your way. Take good care of him, he's had a rough ride. Sure thing, Tequila. I'll treat him like my kid and brother. Welcome to base camp, rookie. He had yourself quite a party back there. Glad you made it. Suck it up, kid. You'll live. Come with me, rookie. We're needed upstairs. Don't relax just yet. Don't relax just yet. I've got readings. Take it down! Why'd they just give up like that? They're testing the perimeter, Private. What the... What happened to the lights? They cut the power. Multiple contacts! Sentries running hot! They're at the pressure door! No! 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 Sentry one is down! Find the command laptop! Get it back online! One, two, one! Oh! Ugh! Ah! Ah! We're trying to get through the vents! Ah! We have to leave room! It's empty. Nolan? Shit. I think we're on our own here. Don't let your guard down. It's down! It's down! Swapping out! You reading me, Ricky? Hang in there. Charlie team's headed your way. Tell them to hurry the fuck up, Corpo. Quit from the shit! It's crawled into the dark. Is that moving? I can't believe we made it through that. Charlie team's en route. They may need support. Get to the barricade. Let's move. There he is, Charlie team. Which rear echelon motherfucker ordered us to retreat into a dead end? Hey! We need to get you through! Flame over! Now! Help! 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 O que é isso? 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 O que é isso?